2 de abril, dia de São Francisco de Paula. Como o próprio nome já está dizendo, ele nasceu em Paula, na Calábia, no ano de 1416. São Francisco recebeu este nome devido à devoção dos pais a São Francisco de Assis. Quando ele pegou uma grave enfermidade nos olhos, também os pais pediram muita intercessão a São Francisco de Assis e Deus curou o menino Francisco. Em sinal de gratidão, Francisco de Paula viveu um tempo um convento franciscano. Claro, com seu consentimento, ele já estava nesse caminho que é Cristo. Este processo que todos nós somos chamados a viver. Diariamente, amamos Cristo cada vez mais. Nós amamos Cristo ontem? Sim, ótimo. Então, hoje é dia de nós amarmos a Ele muito mais. Amarmos na oração, na vida sacramental, no irmão, na pessoa mais carente que nós encontramos, seja carência afetiva, seja carência material. Hoje em dia, a palavra carência cabe em muitos lugares. Então, nós podemos amar o outro nesta situação, até porque nós também temos as nossas. E queremos, na verdade, que nos amem com o amor de Cristo. São Francisco de Paula. Amor a Deus, amor ao próximo. Isto marcou a sua história. Foi um lema pessoal, a caridade. E quando alguém é generoso com Deus, Deus pode pedir cada vez mais. Para a glória dEle e para o bem do próximo. Então, pediu a sua dedicação total numa vida eremítica. Sim. Depois de sair do convento, ele foi em peregrinação com seus pais a Roma. E ali descobriu esse chamado. E na Itália, ficou, numa região distante, uma dedicação à vida de oração, de penitência. Se alimentava com ervas, com frutas. É uma alimentação bem frugal, mas com um objetivo penitencial. Um homem da caridade, não alienado, mas em comunhão com até as dores da igreja, as dores da humanidade. Tantas pessoas descobriram a sua forma de santidade, que o bem vai se alastrando por si só. Na verdade, o testemunho tem essa força. Então, muitos iam pedir conselho para ele, que jovem foi para essa vida de eremita. Outros, resolviam ficar ali, descobriam também a vocação. Tanto assim, que ele acabou fundando uma ordem eremítica. Isso na Itália, pois a pedido do Papa foi para a França. Teve intervenções que marcaram sua história, por exemplo, junto a um rei, que ele anunciava o amor de Deus, mas também denunciava a atitude que oprimia o povo. São Francisco de Paulo tinha como lema, e a ordem toda pode viver esse lema, a caridade. A caridade nunca sai da moda, pelo contrário, é o essencial da nossa religião. Amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo por causa de Deus. São Francisco de Paulo, rogai por nós. Música Legenda Adriana Zanotto